Olá, o governo brasileiro, através do Ministério das Comunicações, fará uma parceria com a Starlink, empresa que faz parte da SpaceX, companhia espacial. A parceria foi confirmada nesta sexta-feira, dia 20, durante a visita do empresário sul-africano Elon Musk, que teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. A Starlink oferece internet banda larga via satélite e o governo brasileiro deverá usar essa estrutura para monitorar a floresta amazônica e combater o desmatamento e os incêndios ilegais, além de oferecer internet para 19 mil escolas em áreas rurais. Nós pretendemos e precisamos e contamos com o Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo, mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós e quanto malefício causa para nós, aqueles que difundem mentiras sobre essa região. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que proíbe a construção de pequenas centrais hidrelétricas ao longo do rio Cuiabá. O projeto será encaminhado agora para a sanção ou não do governador Mauro Mendes. O autor da proposta, o deputado Wilson Santos, do PSD, que é vice-líder do governo na Assembleia, está apostando suas fichas na sanção. Wilson afirma que se o governador vetar o projeto, vai ficar com uma marca na testa, como o coveiro do rio Cuiabá e do Pantanal. Eu não acredito que um governador relativamente jovem vai sangrar o rio Cuiabá, vai ceder a sanha desvairada do capital. O rio Cuiabá é muito maior que o governador do Estado, é muito maior que a Assembleia. O rio Cuiabá é a natureza, o mundo inteiro quer salvar a natureza. E eu tenho certeza que o governador Mauro Mendes Ferreira não será o coveiro do rio Cuiabá e nem o coveiro do Pantanal. Uma publicação feita pelo site Mais Goiás e replicada pelo Única News revelou um fato inusitado que ocorreu durante uma sessão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região do Estado de Minas Gerais. Durante o julgamento de processos trabalhistas pela décima turma do tribunal, no dia 17 de maio, terça-feira, o desembargador Ricardo Marcelo Silva resolveu abrir o seu coração e declarar um amor platônico que nutriu e ainda guarda por sua colega desembargadora Thaisa Maria Macenas de Lima, que por acaso estava sentada ao lado dele. O desembargador confessou que, ignorado pela colega, não teve escolha e procurou abrigo em outros braços. Ela esconde a idade, eu não, mas ela continua jovem e ela, surpreendente, desde aquele tempo já agrangeava a simpatia de todos. Eu quis que ela agrangeasse o meu coração, mas ela não quis, eu tinha que arrumar outra. Mas até hoje, eu até hoje ainda tenho esse desejo. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!